O Reino do Mundo A desespera pela hora O nos sentou A desespera preparar Para os dias de presa A desoposta a alma aberta A chamar a luz A sabida luz Juntos somos mais fortes Tiremos o céu que abraça o mundo Juntos tiremos a força Nacendo amor, o amor Juntos somos mais fortes Tiremos o céu que abraça o mundo Juntos tiremos a força Para ser o amor O amor O amor Juntos tiremos Somos mais fortes Tiremos o céu que abraça o mundo Juntos tiremos a força Nacendo amor, o amor Juntos tiremos o céu que abraça o mundo Juntos tiremos a força Juntos tiremos a força Nacendo amor, o amor Juntos tiremos a força Juntos tiremos a força Juntos tiremos a força Juntos tiremos a força Juntos tiremos a força